Carliando Divulgações Os Caipira Top Hoje eu vou beber cachaça até fazer careta Quero ver sair fumaça porque eu ganhei na boleta Vou dar uma volta na praça de bermuda e camiseta Quero uma menina massa, pago bem e dou gorjeta Tô metendo pinga na cara, vou procurar uma treta Não faço questão de cor, loira morena ou preta Todas tem o seu valor, não exijo etiqueta Se mulher me der amor, eu durmo até na sarjeta Sem mulher sou o terror, brigo bem, sou marreta Tô metendo pinga na cara, vou procurar uma treta Eu vou procurar tumulto, voar igual borboleta Eu sou um cabra matuto, criado na picareta Quem trabalha colhe o fruto, quero uma menina porreta Hoje eu quero uma mulher, nem que seja de muleta Vou meter pinga na cara, vou procurar uma treta Hoje eu vou beber cachaça até fazer careta Quero ver sair fumaça porque eu ganhei na boleta Vou dar uma volta na praça de bermuda e camiseta Quero uma menina massa, pago bem e dou gorjeta Vou meter pinga na cara, vou procurar uma treta Eu vou procurar tumulto, voar igual borboleta Eu sou um cabra matuto, criado na picareta Quem trabalha colhe o fruto, quero uma menina porreta Hoje eu quero uma mulher, nem que seja de muleta Vou meter pinga na cara, vou procurar uma treta Hoje eu quero um lethal Hoje eu quero um novo Hoje eu quero um novo Hoje eu quero um novo